GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Genilson Lopes. Canal GKCDs. No YouTube. O Moral de Paratinga. Vai. Genilson Lopes. Tira o pé, tira o pé. Socorro, Genilson Lopes. Vai, 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 Genilson Lopes. Segura a paredinha, B.S. Paredão, pula preta. Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, vou dançar como é que é Corrasta uma nega e cai lá no salão Tira o pé, tira o pé, o negócio vai ser bom O suor descendo e na doze o peneirado Ralando a barriguinha, ninguém vai ficar parado Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, vou ralar nós todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando uma olhadinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, vou ralar nós todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha E para dançar! Tira o pé, tira o pé! Abra a mala e solte o som, meu irmão! Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia, eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia, eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, vou dançar como é que é Vou rasta uma nega e cair lá no salão Tira o pé, tira o pé, o negócio vai ser bom O suor descendo e na doce no peneirado Ralandu a barriguinha, ninguém vai ficar parado Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, vou ralar nós todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, vou ralar nós todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha, barriguinha suadinha, vou rolar mais todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha Tira o pé, tira o pé Imagina o sulapes Vai, vai E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado ou não, vou pra confusão Ela tem namorado ou não, vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado ou não, vou pra confusão Ela tem namorado ou não, vou pra confusão E ela vem em mim que quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim que quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Vai, vai! Segura a paredinha, B.E.S. Abra a mala e solte o suma, irmão E essa vai pra galera do chapéu Tira o pé, tira o pé As meninas traiadas estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de botina estão dançando, estão dançando, estão dançando E a galera do chapéu estão gostando, estão gostando, estão gostando E a galera do chapéu estão gostando, estão gostando, estão gostando Essa galera só anda no estilo de chapéu e de botina Mas amanhece no piseiro, chama no doze pra tomar cachaça Estão voltando pra casa e as meninas traiadas estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de botina estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu estão gostando, estão gostando, estão gostando A galera do chapéu estão gostando, estão gostando, estão gostando E as meninas traiadas estão chegando, estão chegando Estão chegando as meninas de butina Estão dançando, estão dançando, estão dançando Segura o meu amigo Maurinho, vai dar certo Produções Abra a mala e solte o som meu irmão As meninas traiadas estão chegando, estão chegando Estão chegando as meninas de butina Estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando Estão gostando da galera do chapéu Estão gostando, estão gostando Estão gostando, e as meninas traiadas Estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de butina Estão gostando, estão gostando, estão gostando Essa galera só anda no estilo De chapéu e de butina, mas amanhece no piseiro Chama no doze pra tomar cachaça Hoje eu não tô nem aí, hoje eu não volto pra casa E as meninas traiadas Estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de butina Estão dançando, estão dançando, estão dançando E a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando, estão gostando E a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando, estão gostando E as meninas traiadas Estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de butina Estão dançando, estão dançando, estão dançando Vai, vai Gênius Sulaps, falando de amor Amizade é o transporte do amor chegar no coração Quando a gente se conheceu não era a intenção O sorriso lindo já era o motivo Pra andar com a montada onde você for Vai pensando comigo, se sirvo pra ser amigo Sirvo também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo, a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo, a gente pode ser amigo A amizade é o transporte do amor chegar no coração Quando a gente se conheceu não era a intenção O sorriso lindo já era o motivo pra andar com montada onde você for Vai pensando comigo se sirvo pra ser amigo, sirvo também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo, se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo, se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo, se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo, se não der certo a gente pode ser amigo Música E essa música é dos amigos Tony Barbosa e Cláudice Lima Quando ela briga comigo, me impõe de castigo, faz greve de amor Ela vai me deixar maluco, me xinga de tudo e diz aqui não senhor Calça, jeans pra dormir, finge nada sentir quando deita ao meu lado Me manda lá pra o sofá, aí eu vou lá pro bar, é cachaça e papo furado O bar é full time, não tenho pressa pra sair Aqui é melhor do que em casa, aqui tem um gassum pra conversar e me servir E chega pra cantar comigo, meu amigo Gil Cardoso, o bunde do amado Deixa comigo, Janilson Lopes Valeu, grande abraço e sucesso, hein Quando ela briga comigo, me impõe de castigo, me faz greve de amor Ela vai me deixar maluco, me xinga de tudo e diz aqui não senhor Calça, diz pra dormir, finge nada sentir quando deita ao seu lado Me manda lá pro sofá, aí eu vou lá pro bar, é cachaça e papo furado O bar é full time, não tenho pressa pra sair Aqui é melhor do que em casa, aqui eu tenho gassum pra conversar e me servir O bar é full time, não tenho pressa pra sair Aqui é melhor do que em casa, aqui eu tenho gassum pra conversar e me servir E essa vai, a galera das cavalgadas Abra a mala e solte o som, meu irmão Eu moro aqui no interior e tô querendo ser o seu amor Eu gosto do piseiro e de modão Você só vale funk e paredão Ela é patricinha, lá da zona sul E tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá menina, fica ao meu lado A vida aqui na roça, sei que vai gostar Vai ser minha vaqueirinha Deixa isso logo pra lá Trocar o redilego, por um barreiro Trocar o tiktok, por um piseiro Trocar esse salto, por uma botina Trocar essa vida, pra ficar na minha Trocar o redilego, por um barreiro Trocar o tiktok, por um piseiro Trocar esse salto, por uma botina Trocar a vida, pra ficar na minha Ai, 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 troca essa vida pra ficar na minha Ai, 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 troca essa vida pra ficar na minha Eu moro aqui no interior e tô querendo ser o seu amor Eu gosto do piseiro e de modão Você só vale funk e paredão Ela é patricinha lá da zona sul E tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá menina, fica ao meu lado A vida aqui na roça, sei que vai gostar Vai ser minha vaqueirinha, deixa isso logo pra lá Trocar o redileiro por um parreiro Trocar o tic-toc por um piseiro Troca esse salto por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Trocar o redileiro por um parreiro Troca o tic-toc por um piseiro Troca esse salto por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Troca essa vida pra ficar na minha Troca essa vida pra ficar na minha Me ama como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas pra sempre eu vou te amar Me ama como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, coração Me ama como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amei Amar como eu te amei Amar como eu te amei Ninguém vai te amar Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim 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 G. Nilsson Lopes Hoje resolvi te ligar pra falar de nós dois Quanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer São momentos que passamos aqui dentro de mim Momentos que ficamos e jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar no fim do ano Aquele par de aliança, uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança, uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Hoje resolvi te ligar Pra falar de nós dois Quanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer Os momentos que ficamos aqui dentro de mim Momentos que passamos que jamais esqueci Sonhos que não realizamos Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar no fim do ano Aquele par de aliança, uma casinha bonita As rosas mais lindas As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança, uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança, uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Casa comigo Forró Gênilson Lopes Forró Gênilson Lopes Pra tocar no paredão É que esse carro tem que saltar balançando Que saltar balançando Será que é abatido o paredão? Ou será que tem alguém te amando? Ele tem um carro ali parado E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ele tem um carro ali parado E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando É que esse carro tem que saltar balançando Que saltar balançando Será que é a toca do paredão? Ou será que tem alguém te amando? É que esse carro tem que saltar balançando Que saltar balançando Será que é abatido o paredão? Ou será que tem alguém te amando? O carro tá balançando É que tem um carro ali parado E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando É que tem um carro ali parado E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando É que esse carro tem que saltar balançando, que saltar balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? É que esse carro tem que saltar balançando, que saltar balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? É que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? É que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Forró, J. Nilson Lopes Essa é minha e do meu amigo Marquinhos Fernandes Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não largo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Fique semana, passe um sapo e pra morena Chamo a minha pequena pra curtir a cavalgada E os amigos se preparam o paredão Uma cerveja de litrão e um churrasco pra na praça Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Marqueiros montelados, coração apaixonado Apanhado pela espora Cavalgada é muito top e eu curo meu sofrimento Com cachaça e viola Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não largo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Fico de semana, passo um zap pra morena Chamo a minha pequena pra curtir a cavalgada E os amigos se preparam o paredão Uma cerveja de litrão e um churrasco pra na praça Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Barqueiros, mantelado, coração apaixonado Apanhado pelo espora Cavalgada é muito top e eu curo meu sofrimento Com cachaça e viola Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não largo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseu Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri